Pequeno e invocado, conheçam o Tamanduá Mirim. Bom, meus amigos e amigas, aquele recadinho bem rápido antes de começar o vídeo. Se é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber os futuros vídeos. Então, vamos descobrir! Tamanduá do Sul, Tamanduá de Colarim ou Tamanduá Mirim, é uma espécie de tamanduá das regiões sul-americanas. Ele é um animal solitário e encontrado em muitos habitats como florestas e savanas. Ele se alimenta de formigas, cupins e abelhas. Suas garras dianteiras são muito fortes e são usadas para abrir o ninho dos insetos ou se defender de seus inimigos. O Tamanduá tetradáctila é considerado pouco preocupante pela IUCN, a União Internacional pela Conservação da Natureza. Onde esses pequenos animais vivem? O Tamanduá Mirim vive e é encontrado no Sul da América, na Venezuela e Trinidad e Tobago, até o Norte da Argentina, Sul do Brasil e Uruguai, em locais de elevação até 2 mil metros. O Tamanduá Mirim vive em florestas úmidas e secas, incluindo florestas tropicais, savanas e regiões espinheiras. É mais comum encontrá-los em habitats próximos a rios e riachos. Morfologia do Tamanduá Mirim Sua cabeça tem um formato afinelado, bem como sua boca que é longa e com um formato dubular, com uma abertura semelhante ao diâmetro de uma caneta. Ele tem 4 garras nas patas dianteiras e 5 garras nas patas traseiras. Na parte de baixo do seu corpo e de sua cauda não há pelos. Eles se comunicam com os outros quando ameaçados ou irritados, por assovios e liberando um desagradável cheio pela sua glândula anal. As estratégias de defesa do Tamanduá Mirim Eles usam suas poderosas garras dianteiras como forma de defesa pessoal. Se ele é ameaçado em uma árvore, ele agarra algum galho com seus pés e rabo, deixando seus braços livres para o combate. Veja na imagem ao fundo sua postura de ataque. E claro, se ele é atacado no chão, ele se escora em pedras ou árvores. Fique em pé e agarra o oponente com as suas mãos e garras. Repulsão dos Tamanduás Mirim As fêmeas do Tamanduá Mirim tem mais do que um ciclo fértil durante o ano. O acasalamento geralmente acontece no outono. A gestação dura de 130 a 150 dias e um novo tamanduazinho nasce na primavera. Quando nasce, o pequeno Tamanduá não parece com seus pais. Seu couro varia do branco para o preto. Ele é carregado nas costas da mãe por um período de tempo indeterminado. A mãe somente deixa o bebê descer quando sentir que ele está seguro para isso. Esses animais são animais de hábitos noturnos, mas algumas vezes aparecem e agem durante o dia. Eles ficam perto dos ninhos durante o dia para evitar que outros animais o ataquem. Do que os Tamanduás Mirim se alimentam? Os Tamanduás Mirim, claro, se alimentam de formigas e cupins, que são localizados pelo seu odor. O focinho comprido do Tamanduá, além de servir para ele conseguir alcançar seu alimento nos mais profundos buracos, também serve para ele farejar seu alimento. Eles também gostam do mel e das próprias abelhas. Alguns fatos curiosos sobre o Tamanduá Mirim Você sabia que o Tamanduá tem uma ótima audição, mas tem pobre visão. Os Tamanduás são usados pelos índios como inseticidas vivos. Eles soltam os Tamanduás pela casa para se livrarem de formigas e cupins. Os Tamanduás não tem dentes. Eles podem viver também cerca de 20 anos. Os Tamanduás É, meus amigos e amigas, o que vocês acharam do pequeno Tamanduá Mirim? É um animal interessante, mas cuidado, se encontrar ele por aí em alguma trilha, ele pode abrir os braços e dar uma agarrada em vocês, hein? Ha! Não é brincadeira, mas talvez fique longe dele, pela dúvida. Então, se gostou do vídeo, deixe aquele seu joinha. E inscreva-se no canal, se não se inscreveu até agora, ativando o sininho para receber os futuros vídeos. E lembre-se que sempre aqui, na descrição do vídeo, tem uma postagem relacionada a este, ao vídeo, em nosso site. Também, deixe um comentário do que achou e sugestões. E claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.